Já são 3 horas da manhã e a gente tá saindo pra lá pra praia. A gente vai pra cidade depois que vai pra praia, né? E quando a gente chegar na cidade a gente grava, né Manu? Aham. Tchau. Oi, gente! A gente já chegou na cidade exata que a gente vai pra praia. Agora a gente tá na casa da nossa tia pra poder ir pra praia, né Manu? Aham. E quando chegar lá e atravessar o barco, ou então a gente estiver no barco, a gente mostra mais pra vocês. Já chegou aqui na praia e a gente já montou o acampamento. E tá bem legal, a gente vai aproveitar muito o rio. E é isso. À noite a gente pode ser que a gente grave mais pra vocês. Um beijo. E agora, galerinha, a gente vai deixar passando algumas fotos pra vocês. Tops! Tchau. 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 Eric Lourenço Show Top de Lindo. E a gente gostou muito da agora, né Manuela? Tchau. Muito Mesmo. E também a gente conheceu uma amiga chamada Jordana, um beijo Jordana, que a gente dá um Felicara de Jô, né? Beijo. Tchau. Vamos sentir sua falta. Um beijo até ano que vem. Mostra o NHA aí, produção. Mostra, produção. Esse foi o nosso vlog na praia da Macedônia. Espero que vocês tenham gostado muito. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e tchau. Até o próximo vídeo. Eu tô aqui só com a Jamile, porque a Siane tá doente, né? Então eu não pulso. Eu tô aqui na casa, a tia Tadinha. Essa aqui é a Jamile pra falar. Oi? Fala, Jamile. Quem não me conhece, sou Jamile. E adoro muito essas meninas. Fico todo dia olhando os vídeos dela.